Cinco maneiras de você usar a palavra most em inglês. Primeira maneira, você pode usar na expressão the most, com significado de o mais ou a mais. Por exemplo, the most important thing, a coisa mais importante. The most important, a mais importante. Thing, coisa. The most important thing, a coisa mais importante. The most beautiful sunset, o pôr do sol mais bonito, mais lindo. The most beautiful, o mais lindo ou mais bonito. Sunset, pôr do sol. The most beautiful sunset, o pôr do sol mais bonito ou mais lindo. Segunda maneira é você usar most com sentido de quase. Por exemplo, na frase, I go to the store most every day. Eu vou à loja quase todos os dias. I go to the store, eu vou à loja. Most every day, quase todos os dias. Terceira maneira é você usar most com sentido de muito. I will most certainly finish on time. Eu vou muito certamente terminar a tempo. I will, eu vou. Most certainly, muito certamente, finish on time. Terminar a tempo. I will most certainly finish on time. Eu vou muito certamente terminar a tempo. It was most kind of you. Foi muito gentil da sua parte. It was, foi. Most kind, muito gentil. Of you, nesse contexto, da sua parte, ou de você. It was most kind of you. Foi muito gentil da sua parte. Quarta maneira é você usar most com sentido de a maioria ou a maior parte. Most of the people here. A maioria das pessoas aqui. Most of the people. A maioria das pessoas. Most of the people here. A maioria das pessoas aqui. I spent most time on the first question. Eu passei a maior parte do tempo na primeira questão. I spent, eu passei. Most time, a maior parte do tempo, on the first question. Na primeira questão. E a quinta maneira é você usar most na expressão most of all. Com sentido de acima de tudo. It was what she wanted most of all. Era o que ela queria acima de tudo. It was, era, what she wanted, o que ela queria, most of all. Acima de tudo. It was what she wanted most of all. Era o que ela queria acima de tudo. E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, não esquece de dar um like nesse vídeo e também seguir o nosso canal para você receber dicas diárias de inglês. Então dá like no vídeo, segue o canal, segue o perfil e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.